Mas vamos mudar o assunto porque agora virou lei. O assunto de máscara facial agora é obrigatório em Goiânia. Quem traz essas informações pra gente é a Denise Parreira. Denise, essa lei também traz um novo valor de multa pra quem insistir em ficar sem máscara nas ruas, não é mesmo? Isso mesmo, Eva. A multa ficou mais barata. Antes era mais de R$ 600, R$ 667. Agora a multa é de R$ 110 pra quem for flagrado aí na rua sem usar a máscara. Nós já estamos há vários meses usando máscara, já virou um hábito necessário pra prevenir o coronavírus e agora efetivamente o uso desse acessório de proteção virou lei aqui em Goiânia. Essa obrigatoriedade já estava valendo por conta de um decreto da Prefeitura. O que mudou agora é que essa obrigatoriedade foi aprovada na forma de lei pela Câmara Municipal e foi sancionada pelo Prefeito. E aí tem essa novidade, né? A multa então ficou mais barata. Vou corrigir aqui que eu falei R$ 667. Na verdade a multa era R$ 627,00 enquanto estava valendo o decreto e agora com a lei esse valor passa pra R$ 110,00. E aí de acordo com a lei, quem for pego fora de casa, saiu de casa sem a máscara, já pode ser multado. Quem vai fazer essa fiscalização é a Guarda Civil Metropolitana. Tá certo Denise, muito obrigada aí pelas suas informações.